Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar nossos estudos em processo civil aqui pelo TecConcursos comigo, o professor João Liberato Filho. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Como sempre, eu estou colocando os meus dados aqui, Instagram, arroba jliberatoprocivil, podem me procurar para dúvidas, questionamentos, resolução de questões, casos práticos, algum auxílio porventura na vida prática de vocês, de concurso de advocacia, de magistratura, eu estou à disposição. E como nosso tema de hoje, nós daremos sequência ao estudo do artigo 85 do Código de Processo Civil, que é o artigo que vessa sobre honorários, advocatícios, sucumbenciais e esse vasto regramento, essa vasta regulamentação que tem no nosso sistema e no Código de Processo Civil. Vamos lá. Na aula passada, nós paramos no parágrafo 10 do artigo 85 e hoje nós vamos começar, portanto, do parágrafo 11 do artigo 85 e nós já vimos na aula passada que esse contexto de honorários advocatícios sucumbenciais, que são aqueles pagos pela parte sucumbente à parte vencedora, o advogado da parte vencedora, é um contexto bastante complexo e tem bastante nível de detalhamento e a gente precisa estar muito atento a isso. Parágrafo 11 do artigo 85. Vamos a ele. O tribunal, ao julgar eventual recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, que nós já vimos, sendo vedado ao tribunal, contudo, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 para a fase de conhecimento. Então, meus caros, aqui nós temos algumas lições importantes nesse parágrafo 11. Primeira lição é o tribunal de justiça, ele pode majorar honorários. O que é que isso significa? O que é que é majoração? Houve fixação no 1º grau de jurisdição. Houve fixação. Por exemplo, o juiz condenou a parte ré a pagar R$ 100 mil a título de dano moral e fixou honorários sucumbenciais de 10%. Se houve fixação de honorários no 1º grau de jurisdição, na fase recursal 2º grau de jurisdição, pode haver a majoração de 10%, dada a necessidade de recurso, para 15%, por exemplo. Então, só vai haver majoração de honorários quando houve condenação em honorários. se a decisão do 1º grau ela não fixou honorários, seja porque ela de fato não tinha que fixar, porque era algum procedimento que não prevê condenação em honorários, ou ela não fixou por omissão, não vai poder haver naturalmente a majoração. Tá bom? Então, a majoração ela só existe quando a decisão do 1º grau, quando a decisão da instância hierarquicamente inferior, quando o juízo a cor fixou percentual de honorários. Ok? Se houve fixação de honorários no 1º grau, vai haver, quer dizer, poderá haver majoração no 2º grau. Se não houve fixação, se não há honorários, por exemplo, não há fixação de honorários, também não vai haver majoração no 2º grau. Então, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. Segunda parte. No entanto, esses honorários, eles não poderão ultrapassar os percentuais de 10% a 20% para as causas entre particulares dos parágrafos 2 e 3. Então, se, por exemplo, no 1º grau já foi fixado honorários, já foram fixados honorários em 20%, que já é o patamar máximo, no Tribunal de Justiça não vai poder haver majoração. Porque já está no patamar máximo para a fase de conhecimento. Então, nesse parágrafo 11 aqui, nós temos duas regrinhas. A primeira regrinha é só vai haver majoração se houver fixação no 1º grau. A segunda regrinha é pode haver majoração, sim, desde que haja fixação no 1º grau. Mas essa majoração tem algum limite? Tem o limite dos percentuais de 10% a 20%. Ok? Então, o parágrafo 11 do artigo 85 está aí. Observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2 a 6, sendo vedado ao Tribunal no cúmputo geral de fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 para a fase de conhecimento. O limite, o teto aqui, no caso, é até 20%. Lembra dos critérios sobre condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa? Não pode haver, para ficar mais claro ainda, não pode haver condenação majorada em honorários para 25%, por exemplo. Isso não vai poder acontecer porque é vedado pela lei. Ok? Então, presta muita atenção nesse parágrafo 11 do artigo 85 que traz normativas importantes. Parágrafo 12 do artigo 85, vamos a ele. Os honorários referidos no parágrafo 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive aquelas previstas que nós já estudamos no artigo 77. 7. Então, honorários é uma coisa, letra A. Multas é outra coisa, letra B. E outras sanções processuais é uma terceira categoria. São três categorias distintas e pode haver cumulação. o fato de haver uma condenação a pagamento de multa não afasta honorários. O fato de haver fixação de valor de honorários sucumbenciais não afasta a multa, não há compensação entre elas e outras sanções processuais. Se você tomou uma multa ao longo do processo você vai pagar a multa. Se você foi sancionado de alguma outra forma você vai ter que cumprir essa sanção e se você foi condenado em honorários advocatícios sucumbenciais em função de ter sido derrotado no processo você também vai ter que pagar honorários advocatícios sucumbenciais e tudo isso vai ser cumulado. Percebam vocês com isso que uma má atuação e uma derrota no processo quanto a matéria objeto do processo pode gerar um prejuízo gigantesco para a parte. Quando a gente ingressa com o processo a gente não sabe se vai se sagrar vencedor e nós temos que mapear todos esses cenários aqui. Litigar em juízo não é brincadeira. Tá bom? Vamos lá. Parágrafo 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução que é a defesa típica na execução autônoma a execução fundada em título executivo extrajudicial ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidos no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Parágrafo 14. Os honorários constituem direito ao advogado e têm natureza alimentar isso é importantíssimo com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Vamos fazer uma brevíssima divagação sobre isso aqui para que vocês entendam. Eu vou até mudar a letra vou colocar aqui de azul primeiro os honorários advocatícios constituem direito do advogado mais uma vez não vamos entrar na discussão se isso é reserva de mercado se isso é correto se deveria ser para parte etc. Esquece essa discussão está na lei honorários constituem direito do advogado ponto quem recebe honorários advocatícios subvenciais é o advogado e tem natureza alimentar isso significa que o nosso crédito é um crédito privilegiado em relação a outros créditos por exemplo em sede de recuperação judicial nós ingressamos com um privilégio tal qual os créditos trabalhistas nós não vamos ficar nos créditos quirografários que são os menos os de menos valor de menos prioridade o fato de ser natureza alimentar abre uma série de perspectivas mais favoráveis no nosso sistema em sede de execução em sede de recuperação judicial em sede de própria natureza jurídica condições de execuibilidade sendo vedada a compensação em casos de sucumbência parcial então é isso que eu quero explicar para vocês também imaginem vocês e prestem muita atenção aqui agora uma ação de João contra André beleza nessa ação de João contra André João pede dano moral dano material e também pede uma obrigação de fazer não importa qual tá bom João é autor André é réu João pede dano moral dano material e uma obrigação de fazer não importa qual após a tramitação regular do processo sobrevém a sentença essa sentença ela concede 100 mil reais de dano moral ela concede 50 mil reais de dano material e ela nega a obrigação de fazer João tinha requerido na sua inicial 100 mil de dano moral e 200 mil de dano material ok vamos ver como é que fica a sucumbência disso aqui se João pediu 100 mil de dano moral e o juiz concedeu esse 100 mil o juiz vai ter que fixar honorários advocatícios subvenciais vamos colocar fixou 10% então sobre a condenação do dano moral 100 mil reais 10% disso 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil primeiro capítulo está julgado se ele fixou 10% de honorários isso é linear tá isso pega todas as questões vamos ver aqui com relação ao dano material o João pediu 200 mil reais mas o juiz só concedeu 50 então o João ele se sagrou vencedor de 25% apenas André se sagrou vencedor de 75% então sobre o dano material o verdadeiro vencedor da maior parte foi André então sobre isso aqui ó a condenação em dano material nós teremos 10% sobre os 50 mil reais 10% sobre os 150 que não foram pagos então vai dar 5 mil reais da parte que João se sagrou vencedor mais para André 15 mil reais da parte que ele se sagrou vencedor e na obrigação de fazer a gente vai tentar quantificar como foi julgado um procedente uma vez quantificada essa obrigação serão calculados também 10% de honorários percebam vocês que o advogado de João ele vai receber 10% sobre os 100 mil do dano moral ele vai receber 10 mil reais mais 5 mil reais do dano material ele vai receber 15 mil reais ó advogado de João vai receber 15 mil reais já o advogado de André ele vai receber 15 mil reais pelo êxito no dano material e também vai receber algum percentual pelo êxito na obrigação de fazer que a gente vai ter que quantificar provavelmente vai ter que liquidar ok então o advogado de André ele também vai receber 15 mil reais mais a parte da obrigação de fazer por que que a gente vai ter que calcular por capítulo dessa maneira isso aqui é só um exemplo bobo para a gente entender porque não pode haver compensação de honorários em caso de sucumbência parcial ah professor mas aqui a gente poderia compensar compensava o de João pelo de André e ninguém pagava honorários é exatamente isso que não pode ser feito o advogado deve receber os seus honorários independentemente de qual é o contexto geral da sucumbência se ele conseguiu um êxito para o cliente dele ainda que parcial ele vai receber aqueles honorários parciais uma parte paga para o advogado da outra parte então vejam que nesse contexto aqui João vai pagar 15 mil reais para o advogado de André e André vai pagar 15 mil reais para o advogado de João não vai poder ser feita a compensação e ficar todo mundo zero a zero e essa é a regra do parágrafo 14 do artigo 85 do código de processo civil tudo bem galera é vedada a compensação em caso de sucumbência parcial ainda sobre essa questão eu vou usar uma pontinha do próximo slide aqui para explicar para vocês existe um entendimento recente do STJ no sentido de que qual é a regra geral você formulou um pedido pedido A ganhou seu advogado recebe honorários sucumbenciais beleza ingressou em juízo formulou um pedido se sagrou o vencedor a outra parte que foi perdedora paga para o seu advogado honorários sucumbenciais ponto ok se nesse pedido você só você perdão se nesse pedido você só venceu parcialmente está aqui ganhou se imparcialmente ganhei 60% perdi 40% você vai pagar para o outro advogado honorário sobre esse 40% que você perdeu e a outra parte paga para o seu advogado honorário sobre 60% que você ganhou beleza então essa é a regra quando você pede 100% e só recebe 40% você perdeu 60% essa é a regra para a grande maioria dos pedidos menos para um pedido que é muito feito no nosso sistema que é o dano moral podem pesquisar isso na internet que é tranquilo bem recente isso é de 2023 no dano moral você pode requerer 200 mil reais e se você sucumbir parcialmente você não paga honorários para a parte contrária esse é o entendimento atual do STJ sobre o tema você pode pedir 200 mil reais se o juiz só te der 20 você não paga honorários sobre 180 então nos danos morais você só vai pagar honorários se você sucumbir totalmente sobre o que você pediu se você sucumbir parcialmente você não vai pagar o proporcional de honorários isso para pedido de dano moral segundo o entendimento mais recente do STJ tá e se for pedido dano material professor dano material não se aplica a essa exceção se for dano material pedido aplica-se a regra geral se você ganhou seu advogado vai receber honorários se você ganhou parcialmente você vai receber proporcionalmente ao que você ganhou o seu advogado vai receber proporcionalmente ao que você ganhou e você vai pagar para o advogado da parte contrária proporcionalmente em relação ao que você perdeu vamos voltar aqui para o slide anterior mais uma vez para a cor vermelha parágrafo 15 o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que ele integra a qualidade de sócio aplicando-lhe aplicando-se a hipótese aplicando-se a hipótese o disposto no parágrafo 14 o advogado pode requerer mais uma vez que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra como sócio aplicando-se a hipótese o disposto no parágrafo 14 então se vocês compõem uma sociedade de advocacia como sócios vocês podem requerer que o pagamento seja efetuado em favor da sociedade inclusive se por exemplo o juiz não fixar honorários e você quiser levar essa matéria ao tribunal você pode recorrer diretamente na sua pessoa ou em nome da pessoa da sociedade vamos avançar parágrafo 16 do artigo 85 do CPC ainda estamos no artigo 85 lembrem que eu disse para vocês que esse artigo é gigante quando os honorários forem fixados em quantia certa por exemplo o juiz fixou por equidade em 2 mil reais os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão isso aqui é apenas um marco temporal para incidência de encargos parágrafo 17 os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria ainda que o advogado atue em causa própria por exemplo eu João que sou advogado não contrato advogado eu mesmo me defendo num processo contra uma empresa X pode claro que pode se eu sou advogado eu posso me representar em juízo e se eu ganhar a causa a parte contrária vai pagar ao meu advogado honorários sucumbenciais sim só que no caso meu advogado sou eu mesmo então quem vai receber os honorários sucumbenciais sou eu essa é até uma questão curiosa porque eu tenho uma perspectiva bastante subjetiva mas eu posso dizer aqui como mera opinião que quando a gente advoga em causa própria acaba que os magistrados dão uma segurada no valor no percentual dos honorários eu tenho essa sensação eu vou jogar essa essa sementinha da maldade aqui para vocês comentarem depois mas eu tenho uma sensação de que quando eu sou autor e eu estou advogando para mim mesmo portanto advogando em causa própria aquele percentual de honorários sucumbenciais que seria de 20% ordinariamente o juiz dá uma segurada como quem diz assim ah mas você não teve que contratar advogado você está advogando em causa própria você não merece tantos honorários assim eu tenho essa pequena sensação mas deixa quieto vamos continuar vamos continuar não vamos polemizar demais também os honorários parágrafo 17 ainda ele os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria mesmo que o advogado atue em causa própria deve haver condenação do sucumbente a pagar ao vencedor honorários advocatícios sucumbenciais parágrafo 18 caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor é cabível é cabível a ação autônoma para definição e cobrança meus caros a sentença julgou o mérito do processo não mencionou nada sobre honorários advocatícios sucumbenciais e transitor julgado o advogado perde o direito aos honorários não claro que não sentença transitada e julgado que não fixou honorários é uma sentença que contém um vício a gente vai poder fazer antes do trânsito julgado um recurso em nome do escritório ou do advogado pessoa física mas se já transitou em julgado e o processo morreu você vai abrir uma ação em nome do advogado pessoa física ou em nome da sociedade uma ação autônoma de cobrança dos honorários até porque lá nos artigos 322 e seguintes vocês vão lembrar que existe uma série de pedidos considerados implícitos pela lei e um desses pedidos implícitos é justamente quem diria honorários advocatícios sucumbenciais ora se a lei não me exige que expressamente eu consigne um pedido de condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais e o juiz é omisso na sentença esse pedido foi considerado implícito foi feito o juiz foi omisso eu posso tanto recorrer quanto eu posso me valer de uma ação autônoma para fixação desses honorários tudo bem galera esse artigo 18 esse parágrafo 18 do artigo 85 é importantíssimo para a advocacia presta muita atenção parágrafo 19 os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei isso aqui também é uma briga antiga da advocacia pública procuradores municipais procuradores estaduais advogados federais advogados da união procuradoria federal PGFN procuradoria fiscal e porque não defensoria pública então o CPC estipula que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei parágrafo 20 o disposto nos parágrafos 2 3 4 5 6 6A 8 8A 9 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial então o regramento geral a título por exemplo de percentual a título de requisito a título de escalonamento se for em caso de fazenda pública tudo isso se aplica aos honorários fixados por arbitramento judicial que são os honorários por equidade beleza galera vamos avançar mais um pouco vamos lá é só colocar uma aguinha aqui pra gente quem entendeu quem pegou e eu sei que são muitas regrinhas em termos de honorários parabéns beleza vamos avançar a partir daqui aprofundando em despesas processuais quem não entendeu alguma explicação galera trava aqui o vídeo volta um pouquinho dá uma lida no livro procura outros materiais vai lá no meu instagram procura questões aqui no tech pra responder beleza quem entendeu vamos embora artigo 86 do código de processo civil sempre lembrando a gente está indo artigo por artigo do CPC se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas no entanto se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido isso aqui é um subjetivismo se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários vamos lá A e B estão litigando a fórmula três pedidos o pedido um o pedido dois e o pedido três tá se A se sagrar vencedor na sentença em relação ao pedido um em relação ao pedido dois mas ele não obtiver êxito em relação ao pedido três ele é sucumbente em parte mínima do pedido ou essa sucumbência em parte mínima do pedido se refere ao pedido específico ou seja se eu pedir cem mil de dano moral e o juiz só me deu dez parte B seria sucumbente em parcela mínima apenas dez por cento isso é subjetivo isso vai ser aplicado à luz de cada caso concreto eu entendo que essa sucumbência mínima é do pedido específico não é do conjunto de pedidos então é do pedido específico agora qual é o percentual para a gente apurar se é uma parte mínima do pedido ou não isso tem que ser construído à luz de caso concreto pode ser dez por cento pode ser vinte por cento pode ser um por cento dois três quatro cinco não está no CPC certo é que se houver sucumbência recíproca as despesas processuais devem ser divididas deixa eu dar uma organizada aqui está muito bagunçado isso aqui está aqui se houver sucumbência recíproca ou seja tanto autor quanto réu ganharam alguns pedidos e perderam outros as despesas processuais devem ser divididas pronto agora ficou mais bonitinho né agora se a sucumbência de uma parte foi mínima apenas o sucumbente responde como é que eu apuro isso professor ó um asterisco aqui a luz do caso concreto é o juiz que vai decidir quem é que vai pagar despesas em geral inclusive honorários sucumbenciais beleza ah mas isso é muito subjetivo mas o juiz está ali para isso meus caros é claro que existe um caldo doutrinário jurisprudencial mas fazendo uma análise tão somente da letra da lei essa é a nossa realidade infelizmente quando o código menciona sucumbir em parte mínima do pedido nós estamos diante de um conceito jurídico indeterminado e a gente vai ter que determinar ele à luz de caso concreto ok para esse bloco encerramos aqui nos vemos no próximo bloco até lá bons estudos tchau tchau